...crições privilegiadas sobre o shopping que fica no bairro Batel, aqui em Curitiba. Um ladrão ousado, além de furtar joias caríssimas, gosta de exibir tudo nas redes sociais. Nesta foto postada por ele mesmo, o homem anuncia alguns colares de alto valor à venda. A polícia divulgou o retrato e o nome do suspeito. Carlos Eduardo da Silva Moreira seria o homem que aparece nas imagens no momento em que anda em plena madrugada pelos corredores de um shopping de luxo, que fica no bairro Batel, em Curitiba. Tivemos conhecimento de uma quadrilha que vinha atacando joalherias e shopping centers no Brasil inteiro e passamos a confrontar as digitais desses elementos com aquelas digitais colhidas ali no shopping. Esse rapaz é o autor do furto, o qual já tem vários antecedentes por crimes de furto em todo o Brasil, tráfico de drogas em Brasília também. O furto aconteceu no fim do mês de setembro. De acordo com as investigações, o suspeito chegou no shopping quando ele ainda estava em funcionamento. Depois foi até uma loja que estava em reforma. Aguardou até o momento em que o comércio fechasse. Subiu até o forro, andou pela tubulação de ar e conseguiu acessar a joalheria. Lá, em plena madrugada e com muita tranquilidade, ele conseguiu fazer a limpa. Nesse vídeo que tivemos acesso, dá para ver o rapaz dentro da loja. Era meia-noite e 25, quando ele usa a lanterna do aparelho de celular para se orientar na escuridão da joalheria. Note que ele tem uma tatuagem na perna direita. Sete minutos mais tarde, à meia-noite e 32, ele fala com alguém pelo aplicativo de mensagem. Já era início da manhã, quando o suspeito anda pelos corredores. Observe que o bandido carrega uma sacola cheia de objetos furtados da joalheria. Para sair do shopping, o ladrão caminha tranquilamente pela rampa de acesso à rua. Nesse trajeto, ele cruza com um caminhão, que vinha no sentido contrário. Além de exibir algumas joias nas mãos, ele postou um colar também de alto valor no pescoço do cão de estimação.